Bom dia, galerinha! Na nossa aula de xadrez, iremos estudar cheque e cheque mate. Vamos compreender nessa aula qual a diferença entre eles, tá bom? Entre cheque e cheque mate. Toda vez que o rei for atacado por uma peça inimiga, dizemos que ele está em cheque, né? Então, ele é obrigado a se livrar dessa situação, tá? Nessa situação de ameaça, de perigo. E o jogador, ele precisa imediatamente fazer uma dessas três coisas. Primeiro, mover o rei para tirá-lo de cheque. Posicionar este rei em outra casa. Ou capturar a peça atacante, a peça que está ameaçando ele. Ou então, a terceira, que é posicionar uma peça entre o rei e a peça atacante. Criar um bloqueio, né? Bloquear essa ação de cheque. Lembrando que essa peça tem que ser da mesma cor do rei, tá bom? Essa peça que vai criar o escudo. Vejamos aqui um exemplo para compreender melhor essa situação de cheque. Neste exemplo aqui, o rei preto, tá bom, gente? Ele está sendo ameaçado pela dama branca. Então, o jogador das peças pretas, ele pode mover o rei, olha só, em qualquer uma dessas casas indicadas de vermelho. Olha aqui, ele pode movimentar para qualquer uma dessas casas aqui, certo? E também ele pode capturar a dama com a torre, tá bom? Ou então, bloquear essa ação de cheque com o bispo. Então, você viu que aí, essa situação, o rei conseguiu o quê? Se livrar dessa ameaça, tá bom? Agora, quando o rei não conseguir, tá bom? Quando o jogador, né? Não conseguir utilizar essas três ações, Aí, dizemos que o rei está em cheque mate, tá bom? Se nenhuma dessas três opções for possível, o rei está em cheque mate. Então, esse jogador perde o jogo. Vamos compreender aqui, ó, com esse exemplo. Nesse exemplo aqui, o rei branco, viu aí? Não tem como escapar do cheque da dama preta. Ele pode capturar a dama, tá certo? Pois, nesse caso, entraria o quê? Em cheque com a torre. Se ele captura, olha aqui, a dama, Quem vai dar o cheque nele vai ser quem? A torre. Então, o jogador das peças brancas não pode tirar o rei de cheque. E, portanto, está em cheque mate. E quem vence aí o jogo é quem, gente? As peças pretas. Então, compreender. O cheque, ele consegue se livrar. Já o cheque mate é uma situação em que ele não consegue, o que é salvar o seu rei. E aí, ele passa a perder o jogo. Até a próxima aula, galerinha!